A polícia holandesa deteve um condutor de pesados romeno e 25 migrantes que se encontravam no interior de um contentor frigorífico que tinha o Reino Unido como destino final. A detenção teve lugar na terça-feira à noite, a bordo de um ferro que seguia para o porto britânico de Félixstau. Não sabemos ainda, mas presumimos que alguém ouviu barulho e o contentor foi aberto. Uma vez de regressar ao porto, todos foram examinados por um médico. Felizmente, a maioria encontra-se de saúde. 23 migrantes foram detidos e encontram-se agora numa esquadra da polícia. Dois outros migrantes foram levados para o hospital para tratamento, mas não se trata de nada grave. De recordar que há poucas semanas, 39 migrantes, todos eles de origem vietnamita, foram encontrados sem vida no interior de um contentor frigorífico no leste de Inglaterra.